Oi bonitas, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje é para você que está passando pela transição capilar, tá bom? Resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar aí a muitas bonitas que estão passando por esse processo e que não sabem lidar com o cabelo, tá gente? Que não sabem o que usar, que não sabem como cachear a parte lisa, tá bom? Que realmente é bem difícil, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é que dá para passar por essa fase, gente, de boa, tá bom? Você não precisa ficar escrava da chapinha, tem muita gente que eu conheço que está passando por esse processo e a chapinha todos os dias. Então o que acontece? Você acaba tendo que passar por uma transição duas vezes, para poder tirar a química e depois para poder tirar o alisamento, né? Na verdade, que a chapinha causa, gente, porque chapinha em excesso, você vai passando ali todo dia, você sabe que ela vai alisando o cabelo aos poucos e aí você nunca vai saber o natural do seu cabelo, porque você está escrava da chapinha, tá bom? Então dá para passar assim, de um jeito suave, pela transição. Tem gel, tem creme e eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês como é que eu fazia. Eu nunca ficava com o cabelo totalmente esticado, o meu cabelo sempre estava um pouquinho ondulado por causa desse jeito que eu fazia, que eu descobri e que me ajudou muito, gente, nesse processo. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com os cabelos lavados, tá? Aí eu vou dividir ele. O processo é difícil, gente, é sim, mas dá para você passar de boa, de boa mesmo. Ó, vou dividir ele aqui em duas partes, tá bom? O creme que eu vou usar esse daqui da Fructis, tá, gente? Falar para vocês que vocês têm que descobrir o creme que funciona no cabelo de vocês. Tem gente que tem o mesmo tipo de cabelo que eu e só gosta de cremes leves, cremes ralinhos. Eu só gosto de creme grosso, tá, gente? Meu cabelo sempre se deu com o cabelo grosso. Então você tem que descobrir aí o creme que se dá no seu cabelo, tá? Às vezes o cabelo é igual, mas isso não tem nada a ver. Cada cabelo gosta de um creme diferente, tá? Ó, eu vou pegar, vou passar nessa mecha. Eu gosto de bastante creme, tá, gente? Meu cabelo insuga bastante creme, então eu passo bastante creme mesmo, tá? Aí agora eu vou amassar, ó. Eu, tipo, pressiono bastante para ele poder ficar bem, tá? Pega ele aqui todo, ó. Você pressiona. Amassa bastante para ele poder ficar bem... Cacheadinho. Pronto. Aí depois eu pego, gente, eu vou pegar um gel, tá? Que eu sempre usava gel. Tem que ser sem álcool, tá, gente? Na época eu nem usava esse daqui, tá? Mas esse daqui eu peguei do meu esposo para poder mostrar para vocês. Mas o que importa é que ele seja sem álcool, tá? Porque senão vai danificar aí o seu cabelo, né? E não é esse o intuito nosso. Então você pega um pouquinho de gel, tá? E aí, ó, você amassa. Segura um pouquinho, solta. Segura um pouquinho, solta. Segura um pouquinho, solta. O gel, ele vai deixar o cabelo bem mais fixado. Ele vai ajudar a segurar mais os cachos conforme você pressiona, entendeu? Porque antes eu tentava ativar dor, eu já tentei ativar dor. Naquele tempo não existia gelatina, então eu não sei como é que fica com a gelatina, né? Mas o gel foi o que me salvou muito. Ó, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. As pessoas sofrem muito, gente, com esse processo da transição. É muitas perguntas que elas fazem. As pessoas ficam realmente muito desesperadas. Quando vê, né, o cabelo naquele estado com várias texturas. E é difícil mesmo, gente, é difícil mesmo. Mas olha, eu acho que o mais importante é você ter determinação. Quando você tem determinação, amiga, você faz tudo o que você quer. Você consegue tudo o que você quer, entendeu? E passa muito rápido, gente, o processo. Olha o tamanho que tá no meu cabelo, nem dá pra acreditar. Ele cresceu tão rápido. Tão rápido mesmo. Vai. Tão rápido mesmo. Segura bem. Pressiona assim, gente, ó. Pega esse movimento e encaixa aqui fora. O que acontece? As pessoas acham que passando chapinha não danifica os fios, gente. Tem muita gente que ainda baixa na tecla falando que não danifica. Mas danifica sim. Danifica muito. Porque teve um tempo que eu parei, tinha parado de passar, usar selagem, né, passar selagem. E eu ficava só na costa da chapinha. Nossa, meu cabelo, ele ficou muito esticado. Muito esticado, gente. Tanto é que eu não sei o que aconteceu, mas meu cabelo, ele não voltou à estrutura que ele sempre foi, sabe? Meu cabelo, ele não era assim, tão fino. Entendeu até hoje. E meu cabelo, ele era muito volumoso. E eu nunca mais consegui o volume, gente. Eu não sei se quando ele crescer mais, né, eu consiga o volume. Mas eu não consegui mais o volume que ele era. E aí E aí Vamos lá. Eu amassava bem essa parte da frente. Amassa bem, gente. Dá uma amassadinha no cabelo todo. Olha como fica. Fica muito definido. Isso funciona muito na nossa transição, tá, gente? Você dá uma soltadinha assim da raiz, ó, pra ele não grudar. Tá bom? Isso funciona muito, gente. Aí depois, quando ele secar, ele vai ficar durinho, né, por causa do gel. Aí você amassa, né, pra poder quebrar todo o durinho do cabelo, tá bom? E ele vai ajudar bastante aí, gente, a definir você que tá passando aí pela transição, tá bom? Tem outra coisa também que ajuda bastante, se você não quiser deixar ele secar naturalmente, que é o do difusor. Se você não tem o difusor, você pega o secador, você amassa assim ele, ó, com as mãos, vem com o secador e... Tá? E joga o jato em cima. Aí amassa de novo, vem com o secador e joga em cima. Isso daqui também facilita bastante. Você vai tá pressionando ele, ele vai tá ali secando. Então ajuda bastante aí se você não tem o difusor. Agora, se você tem, você pega o difusor, leva até em cima, segura aqui, deixa um pouquinho e solta. Tá bom? Não esquece de usar o protetor térmico, tá, que é muito importante. E é isso, gente. Dá pra você passar aí tranquilamente, tá bom? Pela transição. Tem esses truquezinhos básicos aí que dá pra você fazer. Dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho de trabalho, gente. Mas compensa, tá bom? E é isso que eu vim trazer pra vocês hoje, Suas Bonitas. Se gostou do vídeo, curte pra mim, tá bom? Compartilha com as amigas que estão passando aí por esse processo aí de transição. Me siga nas redes sociais, no Instagram, no Snapchat. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo pra mim. Beijo, fiquem com você. Tchau.